E foi enterrado hoje cedo a mulher que morreu depois de receber uma mensagem falsa de que a escola do filho seria alvo de um ataque criminoso. Ela morreu, gente, porque sofreu um infarto. O caso aconteceu em Anchieta, no litoral sul do estado, e chama a atenção para o perigo das chamadas fake news. Você provavelmente já recebeu mensagens falsas pelo celular. Ah, fake news sempre recebo, né? Sim, muitas, muitas notícias falsas. Inclusive, negócio de trambicagem, né? Que eles colocam falando que você ganhou um milhão. Todos os dias aparece, a gente está olhando, verificando o Face, ali vem. Então, não acredito em nada. Eu acho ruim, né? Porque você querendo ou não, você abre. Quando você vai ver, às vezes pode ser que alguém entre na sua rede ou no seu celular, faça alguma coisa, acesse sua conta, alguma coisa assim. As chamadas fake news estão por toda parte. Compartilhar informações sem checar a origem delas é fácil. Difícil é saber de onde essas mensagens vêm. Um estudo realizado nos Estados Unidos apontou que as fake news se espalham 70% mais rápido do que as notícias verdadeiras. Boatos, histórias inventadas que ganham força por meio da internet. Uma vez compartilhada, a mentira chega longe e pode ter sérias consequências. Em Anchieta, sul do estado, uma mãe morreu depois de ouvir um boato de que a escola do filho teria sido alvo de um massacre. Ana Lúcia Cardoso, de 47 anos, infartou depois de ficar sabendo da falsa notícia que se espalhou pelo WhatsApp. Este delegado faz o alerta. O que para muitos é brincadeira, na verdade, é um crime. Quem for pego divulgando ameaças ou notícias falsas pode responder criminalmente. Fake news é um caso grave, tem uma consequência jurídica e fica de alerta para você não cair e incorrer nesse tipo de crime. Porque a gente percebe que as pessoas às vezes divulgam acreditando que, entre aspas, não vai dar nada. Mas dá sim e é grave. Checar as informações é princípio básico na internet. Duvidou do conteúdo recebido. Não passe à frente. Acho que as pessoas deveriam se ocupar com uma coisa mais importante, que é a crise que estamos vivendo no nosso país, em vez de ficar passando trote no celular. Eu não gosto de receber, também não envio. É isso aí, tem que checar sempre a informação, né? A Polícia Civil acionou os alunos que compartilharam o texto e declarou que vai investigar o caso até encontrar o responsável pela mensagem. E aí E aí E aí